E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de banheiro. Eu vou fazer uma reforma no meu banheiro e tudo tá muito caro, né? Eu quero economizar. Então, na questão de acabamento, eu vou fazer com papel adesivo. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é muito semelhante ao papel de parede, só que o papel de parede precisa de um profissional e precisa de uma cola específica e o profissional que tem que colar. O papel adesivo, não. O papel adesivo é mais simples. Ele é tipo um papel compacte, só que ele já é próprio pra realmente fazer acabamento, tá? Então, ele já vem com a cola. Ele tem papel adesivo à prova d'água. Você pode passar pano molhado, pode jogar água que não estraga. E é desse à prova d'água que eu vou colocar no meu banheiro. Então, se você tem uma obra, uma construção e quer utilizar uma coisa mais simples e mais barata, você pode estar utilizando o papel adesivo, tá? Ele tem até mesmo pra colocar no fundo da piscina. Eu vou deixar aqui algumas imagens dos papéis adesivos. Tem de parede, né? Como papel de parede, mas tem também o de banheiro e o de pia. Tem um papel corrido ou tem também tipo azulejo mesmo, tá? Ou porcelanato um pouco maior. Então, fica aí a critério de vocês, tá? E tá escolhendo. E eu coloquei pela loja grudado, mas tem várias lojas que trabalham com essa questão de papel adesivo. Vale a pena, tá? Procurar essa questão de papel adesivo. E fica aí pra você ver. O meu banheiro sempre teve aqueles armários de madeira que com o tempo, né? Você sempre tem que estar trocando. Então, eu fiz agora uma coisa diferente. Eu peguei e reformei o meu banheiro, fui na marmoaria, comprei a pedra, fui na Leroy Merlin, comprei o bojo e fiz tudo. Então, ficou um trabalho para o resto da vida, tá? Um trabalho definitivo. Fica aí, vem comigo e vem ver. E vem descobrir o que é papel adesivo. Gente, aqui ó, vou trocar esta pia, porque a madeira dela já tá ficando toda encharcada, né? Vou colocar pedra e vou fazer outra pia. Um, dois, três, um, dois. Eu não sei, mas eu não sei Eu não sei, mas eu não sei Eu não sei, mas eu não sei E aí, Sr. João, tá dando muito trabalho, não é isso, Sr. João? Claro, tá tranquilo. Tranquilo? Tá beleza. Deixa eu ver aqui o senhor. Aí! Carregar tijol não é fácil, não, né, Sr. João? Não, não é, mas dá um jeito. Pessoal, acabou aqui, ó, uma pia é essa, que é a do meu banheiro. Um detalhe, eu fiz a pedra e esqueci de medir a porta. Aí eu tive que arredondar aqui nas beiradas, tá vendo? E ficou a conta certinha lá, ó, não passa nem um fio de cabelo. Agora o meu outro problema maior vai ser o quê? Vai ser fazer o box blindex que eu vou fazer aqui embaixo, né, a porta blindex. Porque o bojo aqui da pia tá muito aqui, então não sei se vai dar pra fazer o box por causa da porta também, né? Porque tem que ter uma passagem pra porta. E aí o moço deixou aqui sem acabamento, né? O que que eu fiz? Depois, eu joguei, eu lixei aqui, passei essa escovinha pra tirar as pedrinhas, joguei esse verniz aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra mim amassar. Eu que vou amassar e depois eu vou vir com papel adesivo e coloco aqui. Então, o acabamento, quem vai fazer sou eu. Uma pia é essa, mais arredondada, né, pequenininha, tá vendo? Bem pequenininha. Vou mostrar a outra. Olha essa, ficou quadradinha mesmo, né? Também fiz a mesma coisa, lixei, passei o verniz e já tô começando a amassar, tá? Aqui também vai ser o mesmo problema. Por quê? Porque o bojo da pia é muito pra fora. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer aqui pra eu colocar o box. Vai ser outro problema também, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui, gente, nosso adesivo de parede chegou. Ele é lavável e eu gostaria de mostrar a vocês exatamente isso, esse adesivo. Ele pode ir na água e ele é fácil de manusear. Vamos ver se é fácil mesmo. Meu filho vai colocar pra mim. Ele vem também com manual, se você tiver alguma dúvida, tá? E as pessoas ficam lá pra te atender de segunda a segunda, de 7 às 22 horas. Aí ele está metindo pra colar tudo direitinho. Aí, gente, ele tá cortando. Ele tá aproveitando o risco já, ele já metiu e deu certinho. Ele cortou de um lado e agora tá cortando do outro. E aí, gente, ele tá cortando o risco já, ele tá cortando do outro. E aí, gente, ele tá cortando o risco já, ele tá cortando do outro. Aqui, gente, tá pronto o armário. Olha o papel de parede, né? O papel adesivo, que legal que é. E esse aqui eu posso molhar e posso passar pano no homem do seu quiser. Aqui dentro do armário, tem uma prateleira, tá vendo? Ficou bem legal, né? Aqui o do meu banheiro, olha como ficou legal o papel ou o adesivo. Mas o meu box, olha que decepção. É o segundo que eles vêm, montam, perde o material porque fazem errado. O primeiro, não mediram aqui direito. Agora, cortaram um vidro maior do que a porta e furaram a minha cerâmica pra colocar. Não colocaram ali essa barra de metal, que é o avental, e colocaram na parede. E ele ficou inclinado, totalmente torto. Ele tá assim, ó. Se você olhar aqui, olha lá, como que ele tá torto. Aí eles vão ter que vir novamente e trocar de novo. E nessa história já tá indo por uns 20 dias, se não for mais, né? Até esperar trocar tudo de novo. Aqui, ó, a chavinha, furaram errado também. Aí se fecha, não abre. Se abre, não fecha. Lá, furaram aqui, ó. Furaram aqui. Muito difícil, viu, gente? Tem que ter muita paciência pra mexer com construção, com obra. E tem muita gente enrolada. Pessoal, agora deu certinho o meu armário, tá? Continuou ainda na parede, né? Porque eles não tinham colocado metal. Mas ficou retinho agora, tá vendo? Tudo retinho. Consertaram tudo. Aqui na fechadura, colocaram um pininho lá dentro, que conserta a fechadura. E a minha prateleira, eles tinham me entregado só metade da prateleira, que mediram errado. Agora conseguiram medir direitinho e trouxeram a prateleira também. Então tá aí, o papel adesivo e o meu armário de box blindex. E a minha pia, né, mesma arredondada, deu certinho ali com a porta. Aqui. Certinho. 3, 2, 3, 1, go. 3, 2, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go.